mas vamos lá, próxima pergunta você já respondeu a primeira a segunda já está dentro dessa primeira que é muito importante e cada vez mais preciso que um artista tenha um segmento tenha um nicho tem que ter, igual você falou não adianta o cara eu toco qualquer coisa, o que estiver bombando aí eu vou tocar não, não é assim aí não é artista, aí você é sei lá, é um aproveitador de oportunidades exatamente, você é um crooner, você é um cantor ponto, ser um cantor é diferente de ser um artista e expressar isso vai muito além olha só como isso é abrangente, você precisar de um nicho de um segmento, quais são os outros artistas do seu segmento quais festivais você vai tocar quais playlists você vai entrar qual tipo de público você vai patrocinar os seus posts, porque você tem que saber isso tudo tem a ver com isso quem eu sou, para quem eu comunico, quais são os meus pares no mercado, qual segmento eu estou porque senão não adianta você ser um artista sertanejo e patrocinar para a galera do rap exatamente ou do rap e patrocinar para a galera do gospel e cara, não vai funcionar então assim, isso vai muito além ah, de, pô, mas você quer me limitar não, pô, dentro daquilo ali você pode fazer o que você quiser e aí você vai crescendo e vai passando do seu nicho tem artistas que são já tão grandes e aí eu chamo, esses sim eu chamo de pop que já extrapolaram o seu nicho é, não é questão de limitar isso que você falou é importante você quer limitar, não é limitar mas a gente tem que, você tem que tem que te direcionar você tem que saber o que você quer fazer vai fazer, igual você vai fazer uma faculdade você vai fazer todos os cursos que existem não, você vai focar no que você acha que tem a ver ali com você que você quer e vai seguir ali não gostou, desiste, faz outra coisa pode ser, mas assim, eu acho que o cara tem que ter na essência dele o que ele quer, senão fica muito louco o negócio e eu acho que também está tudo bem se você está passando por um momento de descoberta e está testando outras coisas mas não queira que esse momento de descoberta seja incrível para quem está do lado de cá porque para a gente não é o importante para a gente é pegar você já entendendo o que você quer a gente não tem tempo, literalmente de ficar fazendo esse experimento ao lado do artista, correto? a gente está aqui para pegar já o que funciona e fazer ser muito maior é isso, é isso é isso, desenvolver aquilo ali e a gente assim, nós não temos uma bola de cristal que sabe o que vai dar certo já errei muito você também, né? todo mundo mais do que acertei normal só que assim, o que a gente tem assim a gente tem uma análise de que aquilo tem grandes chances para acontecer é isso vai acontecer? pode não acontecer normal isso é exatamente normal a música é uma coisa isso é que é o legal da música, né? é quase como o futebol você não sabe o que vai dar o cara é favorito e perde, sabe? a gente só vê o gol, né, cara? por exemplo o Lulu tem uma frase incrível, né? eu não lembro exatamente quando foi em qual entrevista mas eu vi ele falando ele falava assim o cara perguntou você só tem hit, né? ele falou não, cara você conhece 70, 80 músicas que eu fiz e que deram certo e as outras mil? é então assim, é a mesma coisa, né? quando a gente fala que tem 40 mil uploads por dia no Spotify tem 40 mil é muita coisa porra, aí você olha e você fala caraca 100, 200, 500 coisas andaram é a minoria é é tentativa e erro é tentativa e erro é tentativa e sai e tem coisa boa ali também claro que não entra acaba não tendo espaço não tem espaço não tem, às vezes as ferramentas necessárias o cara lançou de uma forma sem planejamento sem direcionamento e aí tem tem mais coisa boa tem perdida do que encontrada tem aquela música perdida que é excelente que é um hit que é um hit não podia não essa música é hit, é hit mas podia estar no chart nos primeiros lugares mas não teve um trabalho bacana não teve um marketing bem feito uma divulgação apropriada oportunidade, né? a nossa